Jornal da Rede Alespe. Desde 2016 o Ministério da Saúde criou a campanha Janeiro Roxo. E nós temos falado muito aqui no Jornal da Rede Alespe. Já já nós vamos fazer uma entrevista sobre isso, né Fábio? Sobre o assunto ranceníase, né? Com certeza. É interessante porque eu estava até lendo agora de manhã, antes de começar o jornal a respeito desse assunto, que o Brasil ainda é um dos poucos países no mundo, Lilian, que a ranceníase continua muito presente, né? Sendo uma doença que ainda causa transtornos para uma parcela considerável da população. Na maioria dos países do mundo a ranceníase já foi erradicada, já não existe mais, né? Então é por isso que é interessante a gente conversar com o profissional da área médica, entender por que no Brasil a gente ainda enfrenta tanta dificuldade em relação a essa doença e o que está sendo feito, porque os pacientes precisam de ter uma solução, ou pelo menos de ter uma vida normal mesmo sofrendo da doença. Bom dia, estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, bom dia. Então, o jornal desde 2016, o Ministério da Saúde, como nós acabamos de falar, criou a campanha Janeiro Roxo, que nós temos falado aqui no Jornal da Rede Alespe, e que enfatiza o combate e tratamento da ranceníase, que é uma doença infectocontagiosa que atinge mais de 30 milhões de brasileiros todos os anos. Mais de 30 mil brasileiros, né? Aliás, o Brasil é o segundo país com maior incidência da doença no mundo, perdendo apenas para a Índia. E sobre esse assunto e a campanha Janeiro Roxo, nós vamos conversar agora com a dermatologista Lívia de Andrade Bessa. Bom dia, doutora. Bem-vinda. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe. Doutora, como é que é feito o diagnóstico da ranceníase e qual que é o tratamento indicado para essa doença? Bom dia. Eu agradeço a participação aqui. A ranceníase, então, é uma doença infectocontagiosa que é causada por uma micobactéria, que é o bacilo de rancen, né? E ela acomete principalmente a pele e os nervos periféricos. Então, vai causar algumas manchas no corpo ou então sintomas em decorrência desse acometimento neural. Então, fisgamento, formigamento, câimbra ou até mesmo perda da força muscular em casos mais avançados. E as manchas podem ser umas manchas mais claras que o tom da pele. Então, manchas esbranquiçadas, manchas avermelhadas ou mesmo acastanhadas. Também pode ter caroços. Então, assim, a ranceníase, para fazer o diagnóstico, o diagnóstico é principalmente clínico. Então, a pessoa tem que procurar o atendimento médico e o médico fazer essa avaliação clínica, porque não tem nenhum exame que é específico para fazer o diagnóstico. Tem exames que podem ajudar nesse diagnóstico, porém, o diagnóstico é essencialmente clínico. Daí, a importância da gente conhecer esses sintomas e explicar para as pessoas procurarem o atendimento médico. O tratamento, ele é feito com medicação que a gente chama de poliquimioterapia, que são vários medicamentos, de dois a três medicamentos. E, dependendo do caso, o tratamento dura de seis meses até um ano de tratamento. E a maioria dos pacientes vai evoluir com cura. Esse tratamento, ele é disponibilizado pelo SUS, gratuitamente, em todo o território nacional. Agora, doutora Lívia, a gente até vai falar um pouco mais a respeito do tratamento, mas eu gostaria de entender o seguinte, por que a ranceníase no Brasil, comparada a outros países, ainda é uma doença que acaba infectando tanta gente? Houve em algum momento aqui um descuido em relação a essa doença no país? Por que a gente está entre os países com o maior nível de incidência da doença no mundo? Bom, então, a ranceníase, a gente sabe que é uma doença milenar, né? Então, a gente tem relatos aí desde a época da Bíblia, e é uma doença que não vai afetar todo mundo. Então, para a gente entender um pouquinho, 90% da população, ela vai ser resistente, vai ser imune a essa infecção. Então, vai entrar em contato com esse bacilo e não vai ficar doente. Só que em torno de 5% a 10% é suscetível, sim. E a gente tem esses relatos aí desde essa época, né? Então, no Brasil, desde o descobrimento, a gente tem relatos da doença aqui, tá? E sempre foi também uma doença muito negligenciada, por afetar principalmente as pessoas que são nas camadas mais vulneráveis, né? Então, realmente, as pessoas que são mais pobres, que estão na periferia, são essas que são mais acometidas, assim como outras doenças também, que são um pouco mais negligenciadas, como a tuberculose, tá? Isso a gente sabe que no Brasil, então, tem quase 30 mil casos novos diagnosticados todos os anos, principalmente nas regiões centro-oeste, norte e nordeste, mas a gente também tem casos nas outras regiões, né? Então, inclusive aqui no município de São Paulo. E... Então, essa doença, ela vem aí... É difícil se... Às vezes, o que que acontece? Como a doença é uma doença silenciosa, eu vou falar, às vezes a pessoa, ela não acha que aquilo é importante. Então, por isso que divulgar mais a doença, explicar que vai, que tem que ter tratamento, que ela precisa procurar ajuda médica, isso é importante, que às vezes a pessoa nem sabe que aquilo... Estamos com um problema... Probleminha de conexão, já já a gente volta com a doutora Lívia, falando de ranceníase. Doutora Lívia? Oi? Doutora Lívia, está me perguntando, ela é hereditário? E qual que é? Como é que ocorre a contaminação da doença? Ela é facilmente transmissível ou não? Então, a ranceníase, esse bacilo, ele demora muito para se multiplicar. Então, é uma doença que demora muito para aparecer sintomas. Então, digamos que entre o contato que a pessoa teve, que é, geralmente a transmissão é pelas vias aéreas, assim como doenças respiratórias. Só que você tem que ter um contato bastante prolongado. Então, digamos assim, a pessoa tem que estar doente, eliminando bacilos, e as pessoas que convivem, que vão ser as pessoas que podem ter maior chance de ficarem doentes. Não é hereditário, então tem essa causador, que é essa micobactéria. Porém, a gente sabe que, como tem essa predisposição genética, existem famílias que realmente são mais suscetíveis a ficarem doentes. Como eu falei, de 5% a 10% que vão ficar doentes. O restante, as pessoas vão entrar em contato e não vão ficar doentes. Então, por ser uma doença que demora muito para apresentar sintomas, não é assim tão simples esse contágio, tá? Então, tem que ter esse contato prolongado, em torno de 2 a 5 anos, em contato com a pessoa que está sem tratamento, porque a partir do momento que a pessoa inicia o tratamento, ela já não transmite mais a doença. Então, você tem que, por isso que quando a gente faz o diagnóstico de um doente, a gente sempre vai examinar quem convive com ele. Então, quem mora na mesma casa ou passa mais tempo em contato com essa pessoa, tá? Não é indicado, assim, o médico ou qualquer profissional de saúde que atenda um paciente com ranceníase, ele não tem chance de se contaminar num contato tão rápido. Como eu falei, demora de 2 a 5 anos de contato, né? Então, é um contato bem longo para você ficar doente ou não, tá? Então, não precisa ter medo que muita gente fica com medo de que pode passar também pelo contato, pelo toque, né? Então, isso daí é um mito, né? As pessoas ficam com receio, mas não é tão simples assim esse contágio, tá? Isso que a senhora está falando é muito importante, até porque, principalmente no passado, né? Quando tinha uma pessoa ali com ranceníase, você não queria nem dar a mão para a pessoa, né? Então, a senhora está deixando claro que não é dar a mão para uma pessoa que tem ranceníase que necessariamente vai fazer que haja o contágio. O contágio é de uma outra forma, é de uma forma gradual. Então, é bem importante essa informação que a senhora está dando. Sim, é muito importante porque muitos até profissionais de saúde desconhecem essa forma de contágio e acabam ficando... acabam gerando um preconceito, né? Então, você pode dar as mãos, pode abraçar, pode... não tem problema nenhum, tá? Não precisa usar luva, nem máscara. Agora, a gente está usando a máscara por outro motivo, por conta do COVID, mas pela ranceníase não tem indicação nenhuma. Agora, doutora Lívia, janeiro roxo. Por que janeiro? Por que o mês de janeiro? E qual o objetivo dessa campanha? Então, desde 2016, o Ministério da Saúde implementou, escolheu esse mês de janeiro e a cor roxa para determinar com um mês de combate e conscientização da ranceníase. Justamente para levar para a população em geral e para os profissionais de saúde as informações sobre a doença, que ainda existe, que a gente tem que procurar onde estão esses doentes e também orientar a população para que qualquer sintoma que ela tenha, a pessoa, quando ela tem essa informação, ela vai procurar o médico para que seja feito o tratamento. Então, é principalmente para essa conscientização e a gente fazer o diagnóstico o mais breve possível. Por quê? Porque a ranceníase, ela é uma doença que se você demora, como eu falei, ela demora para aparecer os primeiros sintomas, mas ela também pode levar a algumas sequelas que são irreversíveis. Então, sequelas físicas mesmo, por conta desse acometimento neural, principalmente. Então, as pessoas, elas vão perdendo a sensibilidade na pele, então, deixa de sentir dor, calor e o toque e, com isso, ela vai perdendo, digamos assim, a pessoa começa a se machucar e não sentir. Então, ela se queima, só que ela não sente a dor do queimar e ela vai sempre se machucando e isso vai levando às sequelas físicas. Então, por isso que, quanto antes for feito o diagnóstico e tratamento, isso vai evitar também essas sequelas. por isso que é importantíssimo ser diagnosticado e tratado o mais rápido possível. Doutora Liv, a gente sabe que essa campanha foi inclusa nos metrôs. A senhora tem o porquê nos metrôs? É porque lá tem mais acesso de pessoas vulneráveis, como a senhora falou, e que são mais acometidas pela doença diagnosticada com a celíase? Sim, com certeza. Porque muitos, dentro das UBS, sempre tem a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, que é onde o paciente procura o primeiro atendimento médico dele é lá. Só que muitos não procuram o médico. Então, quando você leva isso para metrô, para ônibus, fazer uma divulgação maior para essa população, pelo menos para ele olhar e falar nossa, será que eu posso ter isso? E aí, sim, procurar ajuda também. Então, acho que é bem importante a gente levar para o máximo possível de divulgação desses sintomas para que a população realmente procure ajuda. Além disso, as próprias unidades também fazem um trabalho de busca dentro da comunidade. Então, igrejas, asilos, supermercados, também estão indo para fazer essa divulgação e levar realmente a informação para que a gente consiga diminuir aí, conseguir tratar esses pacientes, porque é a única forma de interromper essa cadeia de transmissão. Doutora, uma curiosidade. Existe uma faixa etária onde a doença costuma se manifestar mais ou isso independe de idade? Como eu falei, como demora, então a gente tem de dois a seis anos para conseguir, para ter algum começo de sintomas, tá? Então, geralmente é uma doença de adulto, tá? Mas a gente usa até um indicador de endemia, que a gente chama, né? Dentro da vigilância. Se a gente tem casos em crianças, a gente significa que a doença está sendo muito transmitida dentro daquela população. Por quê? Porque não é para ter criança com ranciníase, e a gente tem, tá? Então, isso é um indicador de que a doença realmente não está controlada. Justamente porque, como demora para aparecer, então, digamos que essa criança nasceu, para ter uma criança com ranciníase, ela já nasceu e já entrou em contato com algum adulto que está doente transmitindo para ela. Então, para ela ter esses sintomas na infância. Então, a gente usa esse indicador justamente para ver que a doença realmente ainda não acabou naquele lugar, né? Justamente porque tem criança doente. Mas, essencialmente, é uma doença de adulto. E uma outra curiosidade. A senhora falou que hoje são cerca de 30 mil pessoas infectadas pela ranciníase no Brasil. Existe uma região do Brasil onde a incidência é maior? ou esses 30 mil acabam meio que se espalhando de forma igual aí pelo país? Existe. Principalmente região centro-oeste e norte. Então, se não me engano, Mato Grosso e Tocantins são os estados onde tem mais casos de ranciníase. Na sua análise, por qual motivo? Eu acredito que realmente por dificuldade de acesso, né? Então, ao tratamento, né? Então, a gente sabe que realmente as pessoas estão lá. E também, eu não sei dizer, não posso afirmar isso com certeza, mas acho que realmente são pessoas que são em situação mais vulnerável mesmo. De condições de vida em si, né? Falta de saneamento, de acesso ao serviço de saúde, né? Então, essa dificuldade de ter acesso ao serviço de saúde também. E acredito que seja principalmente por isso. Uma outra pergunta, doutora. A senhora falou agora há pouco que, às vezes, até profissionais da área da saúde, por desconhecimento, por negligência, toma ali um excesso de cuidado, às vezes, no toque de uma pessoa que está com ranciníase, achando que aquilo dali pode vir a infectá-lo. Então, mostra ali um desconhecimento. A minha pergunta é, existem doenças que se pareçam com a ranciníase no começo e que na hora que o paciente, a pessoa procura um atendimento médico, pode ser confundida a ranciníase com outras doenças ou não? É fácil o médico olhar, fazer a consulta ali, o paciente, e saber que realmente o que ele tem é ranciníase e não um outro problema. Bom, aí a gente... Eu tenho uma opinião bem pessoal em relação a isso. Então, como a gente está? A gente está em São Paulo, que é uma cidade que realmente a gente já tem um controle maior da doença. Então, a gente tem poucos casos até aqui no município de São Paulo, especificamente, que é aqui onde eu trabalho. Então, acredito que os profissionais de saúde que estão se formando, e isso não falo somente dos médicos, mas de todos os profissionais, eles acabam não vendo isso na prática. Então, eles não veem pacientes na prática. Então, eles só estudam a teoria. Então, acaba não vendo tanto na prática, justamente porque aqui tem menos casos mesmo. Então, acaba que... Eu também acredito que existe até uma dificuldade maior desses profissionais de fazerem esse diagnóstico. Por isso que eu acho que a campanha e esse trabalho educacional é bastante importante para relembrar disso. E a nascenia, em alguns casos, ela pode, sim, confundir com outras doenças. Com a sífilis, com... O paciente pode ter sintomas que confundem até com artrite, com outras doenças, inclusive autoimunes, lúpus. Então, é importante que tenha esse... Que o médico e o profissional de saúde tenha em mente que existe ainda, né? Então, a gente tem, às vezes, casos de pacientes que passaram com vários especialistas e ninguém pensou em rancenias. Então, foram feitos vários outros diagnósticos e demorou para esse paciente ter o diagnóstico correto, que é a rancenias. Então, por isso que eu acredito que realmente, levando essa informação e explicando... Porque muita gente acha que a rancenia não existe no Brasil, né? Que é uma doença que ficou no passado. Quando você fala, a pessoa Nossa, mas ainda existe? Sim, ainda existe. Então, essa educação de levar a informação, para mim, é bastante importante. Lívia de Andrade Bessa, dermatologista do Programa Municipal de Controle da Ranceníase. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe. Eu que agradeço. Bom dia para todos. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, Sra. Livre. Um bom dia. E, Fábio, a campanha Janeiro Roxo também é destaque aqui no Diário Oficial de São Paulo. Uma ferramenta que a população tem para acompanhar diariamente o que acontece aqui no Legislativo Paulista. Em apoio à causa, São Paulo celebra, no próximo domingo, o Dia Estadual de Combate à Doença. Essa comemoração foi criada pela Assembleia Legislativa há 24 anos, para reforçar a importância do tratamento precoce e adequado da doença. Caso tenha algum sintoma, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Quanto mais cedo descobrir e tratar, maior a chance de evitar sequela.